Eu venho do interior, São José do Rio Preto, então eu cresci no meio do mato. São Paulo é a minha casa. Tudo que eu me tornei, tudo que eu sonhei, eu consegui fazer em São Paulo. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha que ter uma conexão com a minha infância, assim, que pra mim é muito importante. Eu pensava numa casa de fim de semana, pra poder ter o meu escape. Eu nunca quis sair de São Paulo. Mas, há sete anos, eu tomei a decisão de mudar pra cá com o Henrique, meu filho, né? Me deu um estresse enorme de São Paulo, de vida, estresse de trabalho. E aí, eu resolvi vir pra cá. E, realmente, mudou a minha vida. Sabe quando as pessoas falam muito assim, né? Onde é o meu lugar? Onde você se sente realmente protegido, amparado, em paz, que você consegue refletir? É aqui. A marcação do tamanho da casa foi ditado pela implantação das árvores. Então, nós chegamos à casa, aqui pra frente, até o limite de onde existiam as árvores importantes. E essa sensação que a casa foi abraçada, né? E eu queria que a casa ficasse muito iluminada. E que não precisasse usar iluminação artificial enquanto fosse dia. E a ideia também foi ter essa abertura total aí das janelas e se criar uma sala-varanda. Pra amenizar o calor, nós fizemos o espelho d'água. As portas abrem totalmente e ali virou um deck. É um espelho d'água com um deck que se integra na sala. Eu adoro artesanato brasileiro, que pra mim é design, assim, né? Parece que a casa foi feita a partir dela, né? A altura. Esse bonequinho tem uma história muito forte pra mim. A gente tava na África, fazendo um trabalho de pesquisa pra uma edição do São Paulo Fashion Week. E a gente tava numa tribo Zulu. E eu vi um menino africano, assim, pequenininho. E eu falei, é meu filho, é meu filho, é meu filho. E aí, um ano depois, eu adotei o Henrique. Quando eu conheci o Henrique, era exatamente assim. Quando eu me mudei pra cá, definitivamente, realmente mudou a minha vida. Pra mim, é quase como tá vivendo no interior. Então, eu consegui dar pro Henrique a infância que eu tive. É uma escolha de viver como se vivia antigamente. O único revestimento escolhido pra ser impactante, ter uma cor, uma presença, foi o revestimento da parede da cozinha, do fundo da cozinha, que é da Calufontes. Não, 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 não. E aí, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto